Música Olá pessoal, hoje nós vamos fazer um vídeo diferente. Vamos fazer um ping pong de perguntas e respostas com o multiartista Paulo Freire. Ele está lá em Campinas e eu estou aqui em São Francisco Xavier, na Serra da Mantiqueira. Devido a pandemia, nós vamos ter que recorrer a esse recurso aí, né? Então, gente, o Paulo Freire é uma pessoa que faz um montão de coisas. Não vai dar para eu falar tudo o que ele faz, então eu vou deixar que ele fale. Paulo, me conta aí, quando você tem que preencher num hotel, algum documento, sua profissão, o que você escreve? E por que você escreve uma coisa e não escreve outra? Essa é a primeira pergunta. Outra pergunta é o seguinte, você é um cara que nasceu onde, né? Você nasceu na cidade, nasceu na roça, seus pais faziam o quê? Eu acho que você cresceu em São Paulo, não sei. Seus pais faziam o quê? Qual que era o trabalho dos seus pais? E, em seguida, eu quero que você me fale, né? Como é que foi essa coisa de você ter rompido com o ensino tradicional e foi buscar a sua educação, foi se formar na faculdade da vida, né? Que eu sei que lá para o ano de 1977 você chutou o pau do barraca e foi lá para a divisa de Minas com a Bahia e foi conviver com o pessoal da roça, né? Ali na região do Vale do Urucuia, no sertão do Urucuia. Teve uma vivência muito rica com o seu Manelim. Eu quero que você fale disso, né? Como é que foi que você tomou essa decisão? Como é que foi dentro de você que você sentiu, ó, não aguento mais, quero ir para o Vale do Urucuia? Porque eu imagino que você é uma pessoa urbana, né? Você é um cara que deve ter crescido na cidade. E, por último, eu te peço, né? Como você é músico, né? Artista, que você não economize. Se você já quiser começar com música essa sua entrevista, pode começar com música. e, assim, toda vez que você sentir, por favor, pegue os seus instrumentos, mostre os seus instrumentos e, apesar de eu ter feito só essas três perguntinhas para você, vamos devagar, tá bom? Você pode perguntar para mim alguma coisa se você quiser também, tá? É isso aí. Fala, seu Chico! Rapaz, mas estou feliz de estar aqui com você, viu? Estamos quase juntos, né, Chico? Então, eu vou começar tocando uma música aqui, ó. Você vê como é que é o violeiro. Eu sei que você é também. Vê se não é desse cheitinho. Quando eu pego nessa foice, com essa foice, eu não trabalho. Quando eu pego nessa foice, com essa foice, eu não trabalho. Minha mão tá calejada, da viola e do baralho. Aiê! Não é nada dessa viola, uma desfeita ela me fez. Não é nada dessa viola, uma desfeita ela me fez. Por causa dessa danada, eu já dormi no xadrez Eu joguei o meu baralho por detrás da sacristia Joguei o meu baralho por detrás da sacristia Até São Pedro admirava do maço que eu trazia Minha viola bonita, feita de pau de pinheiro Minha viola bonita, feita de pau de pinheiro A viola me distrai, para eu me dar dinheiro Minha viola de vinho, braço de jacarandá Minha viola de vinho, braço de jacarandá Se a viola tivesse olho, ela me ajudava a chorar Quem me vê aqui cantando, vai dizer que eu não trabalho Quem me vê aqui tocando, só dirá que eu não trabalho Minha mão tá calejada, da viola e do baralho Então né Chico, tô aqui em Campinas, que eu tô assim, não tô saindo de casa Tô cuidando da minha mãe, minha mãe na altura da beleza dos seus 91 anos Então tem que cuidar bem dela, né? Então tamo quietinho aqui Mas eu sou nascido em São Paulo, capital E meu pai é escritor, o Roberto Freire E minha mãe é médica, Gessi O lado de músico foi da minha mãe Minha mãe tocava violino, cantava muito bem E meu pai escrevia, escrevia pra teatro, pra televisão Fez romances Era um grande agitador cultural E eles sempre daram muita força pra música lá em casa Então meu irmão mais velho, o Tuco, era contrabaixista E o mais novo, o Beto, tocava percussão Agora o Tuco fez uma gracinha Foi morar lá no andar de cima E o Beto tá morando lá no sertão da Tasmânia Você faz ideia, seu Chico? Foi lá pra Tasmânia, meu irmão E eu tô aqui, firme Você perguntou esse negócio de o que preenche no hotel, né? Você sabe que é engraçado Tinha uma época que eu trabalhei em jornal Um jornal muito sério Notícias Populares Aquele lá em São Paulo Você deve saber Naquele tempo, como eu ia Chegava de ônibus ao centro de São Paulo Em uns horários meio assim, meio diferentes Eu era muito barrado pela polícia Dependendo do lugar onde eu ia, né? Dando batida Então eu aprendi Se eu pegasse meu crachá e fizesse assim Imprensa Eles me deixavam encostar no cantinho assim Não revistava e deixava eu ir embora Então, assim, uma época eu colocava jornalista Depois coloquei músico Já coloquei até escritor Mas, ô Chico, você sabe que o Levi Ramiro Grande violeiro, grande amigo meu Nós dois fizemos um clube Porque o Levi também faz um monte de coisa Ele constrói instrumentos Ele faz viola de cabaça Compositor Já foi agente penitenciário Fizemos um monte de coisa na vida também Então, nós fizemos uma associação de verdade A nossa associação É a associação do violeiro pato Porque você sabe, né, Chico? Que o pato é um animal Que anda, voa e nada É um ser aquático, aeronáutico e gramático Ele faz tudo ao mesmo tempo Tudo mais ou menos, né? Bem mais ou menos Faz tudo Então, nós somos assim Meio vira-lata mesmo Adoro vira-lata, Chico Rapaz, que cachorro importante, né? Então, eu não sei o que colocar Mas eu, assim, agora Quer dizer Eu estou assim, meio assim Um violeiro Contador de causa Escreve umas coisas também Por aí E agora você, Chico Você, depois Você me fala, então O que que você coloca? Hein? Eu acho até que você é pior que eu Porque você fez tanta coisa, assim De verdade, assim Assunto que tem uma profissão séria, né? Que território, assim Certinho O que que você coloca, Zerá? Hein? Eu vi Outro dia eu estava vendo Muitas entrevistas suas Nem o seu nome direito Você fala Você fala que você gosta De se chamar Chico Abelha mesmo? Que o outro O Francisco É Você fala que está em outro mundo É outro tempo Então Por falar em tempo Eu, assim Estava seguindo naquele trilho, né? Assim De Meio que todo mundo faz Que faz a escola Entrando numa faculdade Pensando nisso Acho que quando a gente tem uns Dezessete para dezoito anos É uma época difícil Que a gente não sabe Para onde é que a gente vai A gente não sabe E eu, assim Gostava muito de caminhar Gosto muito de De ver coisas diferentes Encontrar Conversar com as pessoas Encostar nas pessoas Eu também fiquei bem Atrapalhado esse tempo Mas entrei numa faculdade De jornalismo Em São Paulo Eu sou nascido E criado em São Paulo Capital Você perguntou Estou respondendo É Uma faculdade de São Paulo Mas Eu comecei a ficar muito desanimado Com a faculdade Eu achei que aquilo Que Estavam me oferecendo Não era Não era o caminho Que eu estava buscando, não Então Nessa época Meu pai Me viu desanimando Começou a me dar um monte de livro Um monte de livro Foi dando livro 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 Entre esses livros Estava o Grande Sertão Veredas Do João Guimarães Rosa Eu fiquei tão encantado Tão impressionado Com a prosa Do Guimarães Rosa Que eu pensei assim Se ele escreve Desse jeito Retrata essa região Essas pessoas Com essa riqueza O lugar Onde se passa A trama desse livro Deve ser maravilhoso Então Peguei uma violinha Na época eu tocava violão A guitarra Já Com 19 anos Peguei a violinha E rumei Para o sertão do Urucuia Que é onde se passa A trama Do livro O Grande Sertão Veredas E lá no Urucuia Eu comecei a ouvir Um bocado de música Comecei a ouvir Os mestres de viola Os ponteados Que eu vou falar daqui a pouco Mas Então eu vou tocar A música aqui do Urucuia E eu vou buscar O copinho da bola Para mim Olha só Menina balão vermelho Pintado de amarelo Menina barrão vermelho Pintado de amarelo Vem falar em casa Medoia Com a moça bonita Eu quero Vem falar em casa Medoia Com a moça bonita Eu quero Arara com meu piquim Não sei Se comeu não Arara com meu piquim Não sei Se comeu não Embaixo do piquim Tem muito piquim No chão Embaixo do piquim Tem muito piquim No chão Vocês esperam aí Ô Chico Calma Já vem Pera aí Voltei E o som agora Resolveu Vim de um jeito Então seu Chico Lá para 77 Então Cheguei lá No sertão do Urucuia E lá no Urucuia Eu vi coisas Muito importantes Conheci pessoas Extraordinárias Eu sei que você também Gosta muito Os grandes mestres Conheci seu Manuel de Oliveira Me apresentaram Aquele moço toca viola Eu fui vendo ele tocando viola Ele cantar Como ele lidava com os filhos Como ele lidava com a roda Eu vi que ele estava um mundo Então eu encostei no seu Manuel Virei o oitavo filho dele O mais velho Fiquei morando na casa dele um tempo Trabalhava na roça com ele de dia E no fim da tarde Comecinho da noite A gente ficava lá no terreiro da casa dele Ele tocando viola E eu aprendendo E tem uma coisa muito bonita lá No sertão Que é assim O violeiro observa a natureza E transforma ela em música Por exemplo Ele fala assim Lagartixa Vê se a lagartixa não é desse jeito Porque é assim Ele fica olhando Fica assuntando Traz para dentro do bolso da viola Para toda a natureza E foram me contando as histórias Olha só essa aqui Diz que o sapo Estava no brejo Bem tranquilo Viu o veado passar na campina E o sapo gostava demais De tentar com o veado Começou a chamar ele Compadre veado Vem aqui Vem aqui O veado achava graça Na prosa do sapo Chegou pertinho Chegou pertinho O sapo falou Compadre Eu vi o senhor Correndo aí na campina Suas pernas Compridas Seu jeito forte Decidido Eu pensei que a gente Podia apostar uma corrida Aí o veado falou Sapo Eu Correr com você Eu sou o bicho Que mais corre nessas gerais Você é pequenininho Tem as pernas viradas Para trás É feio Vou correr não Aí o sapo falou Compadre Presta atenção A gente vai até o final Dessa lagoa Aqui O final desse brejo E volta Quem for e voltar Primeiro ganha Tá bom Não tá bom Sapo Eu não vou perder Meu tempo Correndo com você Você é pequenininho É feio Tem as pernas viradas Para trás É fedido Eu vou correr não Aí o sapo falou Bom O senhor está com medo Eu não preciso Aí o veado ficou danado Que medo de você Eu vou correr Correr agora Compadre Calma Presta atenção Amanhã de manhã O senhor chega Seis horas da manhã Aqui Na boca do brejo A gente vai até o final Da lagoa e volta Quem for e voltar Primeiro ganha Tá bom Mas o sapo Eu vou ter que correr Aqui no meio da água Não Compadre O senhor corre na campina E eu corro na lagoa Mas sapo A gente não vai estar se vendo Como é que nós vamos saber Que estamos correndo Nós vamos cantando Eu canto daqui E o senhor canta dali Não é bonito O diante falou Cheio bonito mesmo Vamos vamos Combinado O dia seguinte Estava às seis horas da manhã O sapo saiu dali Ele chamou todos os parentes dele Primo, tio, vizinho Irmão, namorado Combinou aquele tanto de sapo De ficar todo espaiado no brejo E falou Amanhã De manhã Quando eu começar a cantar Lá no começo do brejo Vocês vão repetindo 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 Até o final da lagoa Depois vocês voltam cantando Cantando, cantando, cantando Cantando, cantando Que o viado vai achar Que sou eu que estou correndo Aquele tanto de sapo Acha aquilo bom demais Você ficou todo espaiado no brejo Dia seguinte de manhã O viado chegou À seis horas da manhã Quando ele chegou ali Na boca do brejo O sapo já estava lá Alongando Esticando os braços E as pernas O viado falou Já chegou, compadre Para correr com o senhor Tem que estar atinindo Vamos, vamos Então, gente Eu vou fazer O canto dos dois animais Aqui na viola O sapo é esse aqui Aquele tanto de sapo Cantando Não é desse jeito? E não sai do lugar Já o viado Tem que correr no braço da viola Tá pronto, compadre? Tô O sapo pulou na lagoa Falou, então vamos E começou a cantoria Vai, Elvinho E lá foi o viado Quando o viado levantou a cabeça E escutou o sapo Cantando lá na frente Já tá aí, compadre sapo Eu corro muito Avisei pro senhor Nossa senhora O viado levantou a cabeça De novo Escutou o sapo Cantando já perto do final Do fim da lagoa Do outro lado da lagoa Ô, compadre sapo O senhor corre muito Vai dizer que o senhor É bom o senhor se apressar O sapo levantou O viado levantou a cabeça De novo O sapo tava voltando já Como ele corre Meu Deus E o viado foi Correu, tropeçou Caiu Ele caiu O viado caiu assim Começou a levantar devagarinho Devagarinho Quando ele ficou assim De pezinho mesmo Olhou ali pro começo Pro final da corrida Pro começo da lagoa O sapo tava lá Cantando O viado falou Compadre sapo É o senhor É eu mesmo O senhor já foi Já voltou Não tá vendo aqui, compadre Olha eu aqui Mas, compadre Como é que eu perco Corrida pra você E o viado começou a falar Meu Deus do céu O que vão falar de mim Aqui no prédio agora Vou falar de mim Aqui na mata Como é que eu perco Corrida pro bicho desse E foi andando Em direção ao sapo Um bicho desse Que é pequenininho É seio Minhas pernas Viradas pra trás O senhor disse Fedindo também Fedindo Como é que eu perco E foi chorando E foi chorando Chegando perto do sapo E o sapo Foi ficando com dó Do viado, né Porque ele tava chorando Muito, tava muito triste mesmo Quando chegou bem pertinho O sapo falou Compadre, para de chorar Mas como é que eu posso parar Eu perdi Não, compadre Se eu não perder Eu corri Eu não corri Como não Eu não saí do lugar O senhor Voltou até lá E voltou Não Quem correu Foi o nosso companheiro Ele quer ver Levanta aí essa paria Levanta aquele monte de sapo Cantando O viado entendeu Ele ficou tão bravo Mas tão bravo Que é por isso Seu Chico Abelho Quando a gente sai Assim no meio do mato A coisa mais fácil É escutar um sapo cantar Mas a coisa mais difícil É ver um viado passar Porque por mais que o sapo chame O viado não vem Mais de jeito nenhum E o que me admira muito E o que me admira muito E o que me admira muito E o que me diz o Chico E meus amigos Os amigos todos aqui do Chico E que bom que vocês estão aqui Me admira muito É que quando a gente chegou lá no sertão As pessoas Viam aqui O menino de São Paulo Eu tinha 19 ou 20 anos na época Indo lá para aprender com eles Quando tudo Tudo que o pessoal lá do sertão quer É vir morar em São Paulo Para ser alguém Eu fui nascido e criado em São Paulo E eu estava fazendo o caminho inverso Querendo ir lá para aprender com eles Então eu ficava muito desconfiado da gente Tinha gente que não ia para o povoado Sabendo que a gente estava lá Aí um dia eu falei para o Sr. Manuel Sr. Manuel O Sr. não ficou desconfiado? Chegar lá O Sr. nunca me viu Não sou parente de ninguém Não sou filho de ninguém do Lucuia Chego lá pedindo Para o Sr. me ensinar E o Sr. me leva para dentro da sua casa Para ficar junto com a sua família Ele falou Paulo A gente tem um sentimento das pessoas Pelo sentimento a gente vê Se a pessoa roubou ou não O Chico Abelha E eu estou vendo que você Chico Você é um Que nem os mestres do sertão Que você fica acolhendo o povo na sua casa Que você está me acolhendo agora Então Como é que vocês sabem assim Chico Como é que vocês sabem assim O povo que vocês acolham Como é que vocês sabem assim Como trazer o povo para dentro de casa Como é que a gente lida assim Com essa ignorosidade toda sua Pô, vai lá Ô Paulo Mas que delícia Escutar a música do seu Manelinho Viu Gente do céu Eu já conhecia a música dele Mas eu não sabia quem ele era Nem sabia que você tinha conhecido esse homem Eu quero te fazer mais perguntas Sobre esse Seu Manelinho Ele está vivo ainda? Me dá uma vontade de ir lá Ver ele se estiver vivo Sabe Beber um pouquinho dessa sabedoria Desse povo simples Pois é Eu também convivi com esse povo O seu Zé Quintino Foi uma das pessoas Ele tinha 82 anos Quando ele me ajudou A construir minha casa de tronco Sabe E tronco que eu estou falando Era tronco dessa grossura Ele me ajudou A derrubar o tronco Colocar os troncos no lugar Me ensinou tanta coisa Ele corrigou um menino Você acredita? E aí com 82 anos Ele tinha problema no rim Diz ele que Ele tinha tomado Todos os remédios de farmácia O médico nenhum curou Ele foi curar com a uva brava Os remédios do mato Outra coisa que ele me ensinou Foi Como é que você se protege Contra a cobra Eu falei É dente de alho Seu Zé Quintino Não É levando picado de cobra Eu mesmo já levei 3 Na terceira Eu já não estava sentindo mais nada Olha só Olha só como é que é esse povo Então Paulo Tinha tanta coisa para perguntar Por onde que eu começo Ah lembrei Eu queria perguntar para você Nesses tempos que você ficou morando Lá com o seu manelinho Não rolou mais histórias de assombração? Não? Vocês não contavam assim? Eu imagino que não tinha luz à noite lá Não rolava mais histórias de assombração? Então conta uma aí para a gente Eu tenho certeza que você tem Pode ser musicada Que vai ficar melhor ainda Então é isso cara Essa é a minha segunda Minha segunda rodada de perguntas para você Não sei onde isso vai parar Espero que não pare Oi Chico Você está indo ao ping Eu boto dos pong Então Primeiro o seu Manuel O seu Manuel Chico Faleceu ano passado No dia 21 de janeiro Agora completou um ano Da partida do manelinho Então Chico Eu acho que as pessoas Que nem a gente Que sabe da importância Que gosta É fundamental a gente ir Conhecer as pessoas No lugar onde eles moram Poder se misturar Com a comunidade Para poder aprender Porque ali Ali que a gente vê O jeito que a pessoa é criada No tempo da roça No tempo do sertão No tempo da casa de cada um Por isso que eu vou aí Você me espera Ah Que outra coisa Que você falou Que você falou Contou dele Das cobras Rapaz Tenho medo de cobra Então é um bicho Que eu fico cismado Agora O remédio A gente faz É do veneno mesmo Muitos remédios São feitos Do próprio veneno Do bicho Então Mas Vocês estão encassando nós Não é para repetir Não é para ficar Pegando cobra não Viu Ai 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 Tem que fazer direitinho A junção da ciência Da ciência Da ciência Com a ciência Da roça Por falar em ciência Da roça Você perguntou sobre Outras músicas E caos De viola Tem uma história Muito interessante Porque Essa observação Do violeiro Do que acontece Na natureza Trazer para a viola A enuma A enuma Por exemplo É um pássaro Você já viu a enuma Chico A enuma Aparece um pouco Um peru Assim né Grande assim Nesse tanto E ela tem um canto bonito E ela tem uma espada Nas patas Então Ela fica em cima De um tronco E fica cantando E ela tem um Ela faz um barulho Com o pescoço Tipo um soluço Enquanto ela canta E o seu Manuel Me levou Para olhar uma enuma Lá na taboca Ficamos olhando ali E ela ao mesmo tempo Que ela tinha Esse soluço Aqui na garganta Ela batia com as patas Com a espora No tronco que ela estava Então o seu Manuel Me mostrou Eu vou tocar para vocês Como é que é o toque Da enuma Mas Ele falou Paulo Cada um tem a sua enuma Então ele mostrou a dele E eu fiz a minha E a minha Quando eu fiz Porque a gente tem que imitar Tudo que o bicho faz Bem, vocês viram a corrida Do sapo viado que eu fiz Então como eu vi Que a enuma batia Com as duas patas No tronco E cantava Eu fiz o canto do animal E bato com as duas patas Na viola Não é complicado Não, quer ver? É só D'alaban batia com as duas patas Porque ela tem que ir Porque ela tem que ir E seu canto tem uma. E você falou das coisas que tem, de ficar com o povo na roça, escutando as histórias todas. Sim, não vou mentir para você. Tem um bocado de caos estadual que acontece nesse sertão aqui do Brasil. Lá no Urucuia, o Guimarães Rosa também dizia muito, eu vou falar para vocês, do pacto com o capeta. O Guimarães Rosa dizia, o diabo na rua, no meio do redemunho. Então tem essa relação, e como é a história de dois jagunços, que o Guimarães Rosa conta, a história do Riobaldo e do Diadorim também, ele desconfia no livro, contando no livro, que o Riobaldo fez o pacto para poder ir nas batalhas, nas guerras. E você sabe que tem uma tradição, na música e na viola também, sobre o capeta, o tal do capeta. Até o Paganini, aquele violinista, aqueles tempos antigos de 1800 e alguma coisa, dizia que quando ele tocava muito violino assim, parecia que vinha uma sombra por trás dele, agarrava os braços dele e tocava mais ele. Dizem isso, do Paganini. Dizem que a mãe do Paganini, assim, quando ela ficou grávida, do próprio Paganini, ela ficou grávida, o pai foi crescendo, e aí ela teve um sonho, assim, já próxima a ganhar o filho, ela teve um sonho que apareceu um diabo, bateu um violino na barriga dela e nasceu o filho. Então, essa história do capeta com a música é antiga. E aí tem o pessoal do blues, lá nos Estados Unidos, que também, né, o tal do Robert Johnson, que fez o pacto com o diabo. E lá no sertão também dizem que para fazer, para tocar viola de um jeito bem extraordinário, você tem que fazer um negócio cotinhoso. Mas o seu manelinho falava, Paulo, não mexe com isso? Usa que serás mestre. Quer dizer, é estudando, 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 que a gente acha uma trilha e consegue tocar, né? Mas eu era muito curioso, sou muito curioso, então eu ficava assuntando aqui, assuntando ali, e eu vi uma receita para fazer o pacto. Então, se vocês estiverem interessados aí, quiserem tocar viola, vê só como é que tem que fazer. Eu vou descendo, rio abaixo, sim, ah, vou descendo, rio abaixo, sim, ah, eu vou descendo, rio abaixo. Moço, dona, vai ouvindo. Diz que para você fazer o pacto com o capeta, para tocar viola de um jeito bem extraordinário, vocês têm que fazer assim, vê só. Vai para uma igreja dessas bem arretiradas, essas capelinhas que tem no meio da roça. Igrejinha, capelinha no meio da roça. Vai, 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 vai só assim. De noitão. Mão grudada. Vai só o C, mas a violinha. Vai, vai, de noitão. Vai para essas igrejas que lá perto morou, ou viveu um violeiro bom, que para tocar tanto, só mesmo tendo feito o negócio com coisa ruim. Vai, 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 vai. Vocês chegando perto dessa capela, dessa igreja, no meio da noite, vocês largam a viola numa moita e se achega. E se achega. Nessas igrejas, capelinhas, sempre tem um buraco na parede que é o amor do povo que fica lá dentro respirar, não é? Então você chega lá perto, enfia o braço naquele buraco. Enfia o braço. E começa a gritar bem alto, para dentro de você mesmo. E para dentro lá de dentro mesmo, começa a gritar bem alto o nome daquele violeiro que morava lá, que é por tocar tanto, só mesmo tendo feito o pacto. Ai, grita, 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 grita. Vocês vão sentir uma mão peluda te agarrar lá dentro. Com as unhas compridas. A mão vai te puxar para dentro. Faz força para fora, não deixa ela não. A mão te puxa para dentro, você faz força para fora. Quando vocês sentirem que a sua mão está bem dentro da mão do otário, você puxa de uma vez. Você vai ver que ele esmigalhou seus dedos. Tudo, mas bem esmigalhado mesmo. Está cheio de talho, das unhas que enfiou em você. O pelo do tal, dentro do otário. Aqui é desgraçada mesmo. A sua mão toda pendurada ali. Mas não desanima. Olha para a viola que você largou na moita. Ela vai estar respirando. O bojo enchendo e desvaziando. O bojo enchendo e desvaziando. Vai em direção a ela. Vai aparecer um cachorro, um cão, um bitelo, preto, grande. Vai tentar pegar vocês. Vocês pulam de um lado. Negaceia, pula, negaceia, reborteia. Vai, pula, pula, pula mesmo. Não deixem ele encostar em vocês e nem vocês podem triscar nele. Pois, se a senhora ou o senhor conseguirem chegar na sua viola. Sem o capeta, o cão, o cão ter encostado em vocês. Nem vocês terem batido nele. É só começar a pontear que as músicas vão estar tudo morando dentro dos seus dedos. Você não está tocando desse jeito. Vê só. E olha o que mais vocês vão fazer. Vê só. De cabeça, viu isso? Quem será que tocou ao contrário assim? Então, essas histórias tem demais lá. E aí, eu queria devolver para você, Chico, uma pergunta. Sabe por quê? Porque eu vejo assim. Essas histórias, os caos que tem, a música que a gente vai aprendendo, tudo. Tanta gente, tantos grandes escritores, músicos, cientistas, conseguiram diminuir esse caminho que tem da roça e da cidade, da realização artística, né? Você vê que o Mário de Andrade foi beber tudo lá. Você vê que o Guimarães Rosa foi beber tudo lá. Você vê que o Vila Lobos, tudo que ele fez, ele foi pegar lá também. Você vê tanta gente que vai e aprende um pouco da roça e consegue colocar isso para andar num caminho assim mais esbrangente, né? Que você consegue mostrar para o mundo inteiro. Então, Chico, eu queria saber do senhor, se você tem noção que isso que você faz também é isso. Que você pega essa vida no campo, né? Essa simplicidade que para chegar nela dá um trabalho danado. Você pega tudo isso e coloca nesse seu canal do YouTube. E aí você consegue transmitir pelo YouTube essa sabedoria. Ô Chico, você sabe que isso é uma coisa importante, né? Mas eu aposto que você não pensou assim. Você foi fazendo? Como é que você criou assim essa vontade de pôr no YouTube, de fazer os vídeos todo esse... Você já sabia o caminho que era contar as coisas da roça assim ou foi fazendo? O senhor pode falar para mim? Paulo, 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 onde você aprendeu a tocar tão bem essa viola aí? Me conta direito essa história, viu? Oi, ai, 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 ai. Depois que você contou essa historinha da capelinha aí, eu fico pensando. Eu juntei A com B, B com C, D com D, humm. Mas, Paulo, brincadeiras à parte. Quando eu crescer, eu quero saber tocar viola igual você, viu, cara? Bebê das mesmas fontes. Mas, igual você estava falando, igual você me perguntou, né? Eu não planejei nada. Minha história aqui não tem planejamento. É uma história assim de um sentimento que a gente tem, né? De querer compartilhar aquilo que a gente acha que é bom. E aí, o que eu acho que é bom é aquelas histórias da roça, é a sabedoria do povo da roça. E eu fui lá, fui lá. Comecei a gravar aquelas coisas e comecei a mostrar para o mundo, né? E o mundo gostou. E está dando certo, né? E aí, você me pergunta se eu tenho noção do tamanho da coisa. Cara, eu não tenho noção, mas eu sei que é bom. E se é bom, nós vamos continuar. Eu não tenho muito pensamento em torno do que eu faço, né? Eu vou fazendo porque o coração pede. E aí, quando os outros falam que é bom, a gente... Nossa Senhora, aí que a gente quer fazer mais mesmo, né? Mas é isso. Ô, Paulo, você... Olha, muito legal. Gostei da música da Ayuma, viu? Muito jóia. Adorei. Você deve ter um monte dessas aí, né? Para mostrar para nós, né? Essa coisa do seu Manelim traduzir a natureza em som na viola. Nossa Senhora, isso aí é um sonho. É um negócio assim que a gente viaja quando escuta. Para quem sabe o que é o mantra, né? É aquela coisa que a gente vai repetindo, vai repetindo. Aí a gente vai começando a flutuar, flutuar, flutuar. E quando a gente vê, a gente está longe. E sente bem. Nossa, que delícia, viu? Eu adoro escutar. Música, para mim, é isso aí. As pessoas perguntam para mim, assim, que música que eu escuto, né? Eu falo assim, olha, eu gosto de escutar o som dos passarinhos, o barulho do vento nas folhas, as pererecas na lagoa. E o seu Manelim, o jeito que ele toca, eu também gosto de escutar. Porque é uma música, parece que fica ali. A gente pode fazer outras coisas e aquela música tocando faz parte, sabe, da vida. Parece que a natureza vem e entra dentro da gente. Gente, é esse tipo de música que eu gosto de tocar. Bendito seu Manelim. Que pena que ele foi, né? Você falou. Eu cheguei atrasado, né? Mas, ó, tenho certeza que deve ter muitos outros seu Manelim por aí. E outras pessoas que a gente nem sabe, né? E aí que é bom que nós vai atrás buscar eles, procurar. Então, o Paulo, nós está conversando bastante, né? Eu acho que já deu, né? Claro que tem mais conversa, né? Mas o vídeo, sim, já está de bom tamanho, né? Então, nós podemos falar, assim, até do motivo que foi pelo que a gente se encontrou aí. Que foi a Cecília que botou nós em contato. Que é uma jornada que vai ter aí, que vai ter uma discussão de cultura popular, né? Que eu quero participar disso aí. E eu queria que você falasse para o povo, explicar melhor, porque você que vai estar, não sei, você que vai estar capitaneando, não sei como é, você que vai estar dirigindo essa história, né? São quatro dias seguidos. E agora, dia 13 de abril, eu queria que você falasse disso aí. E aí, eu vou encerrar a minha parte aqui, e depois você encerra a sua parte aí, tá? E vamos... Eu já me comprometo que na primeira oportunidade que nós tiver, eu quero encontrar com você pessoalmente, cara. Porque vai ser diferente disso que a gente está fazendo, né? Mas está combinado. A hora que nós estiver sentindo aí no coração, nós vai encontrar, vai ser na minha casa, vai ser na sua. É, pode ser na minha, né? Porque parece que eu que moro na roça, né? Aí nós até, de repente, visitamos alguns caboclo aqui na roça. Tá bom? Gente, olha, foi muito bom poder trazer o Paulo aqui para vocês. Paulo, muito obrigado. Cecília, muito obrigado. E eu tenho certeza que isso vai ser o primeiro de uma série de encontros que nós vamos ter. Seja virtual, seja presencial. Obrigadão, gente. Paulo, pong pra você. Ping daqui, pong daí. Chico Ameia, Chico Ameia. Ô, Chico, eu quero agradecer demais o convite de estar aqui na sua casa. Mesmo assim que seja uma casa meio virtual, mas nós vamos encontrar daqui a pouco. Porque nós somos da mesma era, né, Chico? Nós vamos vacinar junto. E aí nós vamos aprontar um bocado. Eu tenho certeza disso. Então, muito obrigado. Esse trabalho que você faz é fundamental, Chico. Eu admiro demais os seus vídeos. Eles trazem a verdade, né? Do homem da roça, do homem do campo. E aquela coisa assim que a gente vê e acha cada vez mais bonito e extraordinário. Parabéns pro seu trabalho. E eu queria aproveitar pra convidar todo mundo. Posso, né? Todo mundo. Porque a gente acabou se encontrando. A gente foi apresentado pela querida Cecília Gomes. Né, Chico? E a Cissa tá trabalhando comigo num projeto chamado Viola, Rosa e Sertão. Que conta sobre a Viola, Guimarães Rosa e o Sertão do Urucuia. Então, é um show. Um show, assim, também virtual. Que eu vou fazer contando toda essa minha trajetória. Como que eu cheguei lá no Sertão do Urucuia. Como eu conheci o Mestre Manelim. A minha vida lá na roça com ele. Os ponteados de Viola. Todo aquele monte de caos. Essa beleza que a gente ficou aqui conversando esses dias. Esses dias não, né? Esse dia. É porque, Chico, parece que a gente se conhece há muito tempo. Então, eu vou contar tudo nesse show. E vão ser seis apresentações. A partir do dia 13 de abril. Toda terça e quinta-feira de abril. E cada dia vai ter uma prosa diferente. Então, num dia, a gente vai conversar sobre a importância dos toques de Viola. Esse que eu mostrei. Do sapo viado, da nenhuma. Isso no aprendizado de Viola. Na alfabetização da Viola. Eu vou contar sobre como é que foi a minha preparação para ir para o Urucuia. Os livros que eu li. As pessoas que eu encontrei. As orientações que a gente teve para poder entrar no sertão, né? Com toda a coragem. Eu vou contar também a ética que a gente tem que ter. Quando a gente vai fazer esses trabalhos de campo. em retribuir para as pessoas, que nem o seu Manuel, por exemplo, tudo aquilo que eles ensinam para a gente. Então, cada dia vai ser um tema diferente. Tem aqui, ó, na descrição do site. Tem na descrição aqui do YouTube, do YouTube, da Casa do Chico. Tem aqui tudo explicadinho. E aí você entra lá, você se inscreve, porque vai ser tipo uma plateia mesmo. Como se a gente estivesse tudo assim na beira do riacho, sabe? Encostado assim numa mangueira, com os pés largados ali. Bom demais. A gente vai ser ali como se tivesse uma prosa. Depois da apresentação, a gente vai conversar sobre esses assuntos. Então, gente, é só lá se inscrever. É tudo gratuito. Vamos lá, gente. Então, tem o link aqui para vocês irem. Vocês vão encontrar até com o meu amigo Chico Abelha lá. E tem também o link do meu YouTube, que é bom vocês também entrarem lá e se inscreverem, porque vocês ficam sabendo de tudo o que está acontecendo. Então, eu vou encerrar aqui, porque o Chico falou uma coisa importante também. Assim como tem o seu Manuel, tem um bocado de gente importante. É só a gente ter coragem e ir para a roça e buscar esse povo. Eu vou tocar aqui uma música do seu Nivaldo Maciel, outro grande mestre que também já partiu para o andar de cima, lá de Montes Claros, que ele tocava o coco na viola. Que é coisa que eu acho muito bonita, que é uma música misturada com o calzo, para a gente encerrar essa nossa prosa, né, querido Chico Abelha? E a gente já prevê uma próxima. Então, muito obrigado mais uma vez. Um beijo, um abraço, bem apertado para vocês tudo. e a véia. O que o seu Nivaldo Maciel me disse que os vaqueiros, nas grandes comitivas, levando o gado para cima e para baixo, quando paravam, sempre tinha um violeiro que ensinava para o outro, que ensinava para o outro, e jogava uns versos que nem esse. E, ó, o coco de viola é bacana, porque a gente, ó, bate na viola e toca, tudo junto. Vê só. Lá em casa tinha uma véia, essa véia tinha uma cama, e debaixo da cama uma cumbuca. Dentro da cumbuca um rato, no meio da sala um cachorro, perto da cumbuca um gato. Gente, vocês estão vendo, né? Presta atenção que a música é muito ligeira, só tem mais uma partezinha, então eu vou voltar ali para o começo para vocês imaginarem a cena inteira. Vê só. Lá em casa tinha uma véia, essa véia tinha uma cama, e debaixo da cama uma cumbuca. Dentro da cumbuca um rato, no meio da sala um cachorro, perto da cumbuca um gato. Quando a véia subiu, a fruquilha rachou, a cama caiu, a cumbuca quebrou, o rato chiou, o gato pegou e o cachorro ganhou. Au, au, minha véia, você mesmo é que facilitou. Tchau, gente. Beijão pra vocês. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.